Payload bonitinho Pode crer, né, meu? Filho da puta Caralho, 2021, eu consegui cair no gemido O que que foi que aconteceu, gente? Século 2021 Caí no gemido Em pleno século 2021 E, ó, tão andando pra trás, ó E aí Pra direita Eu tive que ter uma Uma ida pra trás aqui Por que... Eita porra Eita porra É o Zero que tá pilotando o Tanker aí? Meu Deus Ah, tô vendo Nossa, não passou É, Merge Nossa, fudeu Vem então, filhão Vem então, filhão Que isso? Chamou pra xinx Sumiu, perdi ele do radar Tá meio... Cranky Ele tá... Ele já tem um Roma ali, cuidado, hein Uhuhuhuhuhu Uhuhuhuhu Um pesquisinho Você pegou ele? Você pegou ele? Você pegou ele no canhão? Deus que eu com a 10 contra o P5 Caralho Caralho Nunca duvidei Nunca duvidei Caralho Eu vou até pousar depois dessa Então tem que continuar procurando Faz o seguinte, eu vou pousar e começar a taxiar na ilha Vai lá, quero ver essa Oh Daí eu ligo o canhão no chão Hahaha Ah, eu não acredito que eu vou fazer isso Caraca, mano, não tem nada sobrando aqui É, pede pra dar start na... Help, 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 help Ai Consegui Ai Ground Safety com a 10 Ground Safety com a 10 Aham Guns, Mouche Vou começar a procurar onde tá o inimigo Ainda não localizei nada de inimigo vivo aqui Oi Oi O que que aconteceu? Ah, mas... Perdeu uma... Dezoito mil Puta, tem combustível Caralho, hein Caralho Não tá tudo dos F5 aí, tem o combustível do... Abaixa a mangueira aí que eu faço reventir É Como é que é o negócio aí? É Que delícia Que delícia Que delícia, meu irmão Que delícia, meu irmão É, é legal que eu não tô conseguindo enxergar a minha velocidade Ai não! Meu Deus! Que isso? Que isso? Que isso? Ele foi embora Ai, turbulência, na pista Vai pra lá, rapaz Ai, 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 ai Eu vou falar isso Sobe não, filho da puta Eu tô atrás de tu, caralho Nossa Carnaval de Salvador isso aqui Nossa, o que você tá levando em carregamento? Tipo, quer ganhar... Quer matar a Seag? Carregando um outro avião Carregando um outro avião Nem o F8.10 em 120 fica tão nojento Não, vai, é câncer, velho Isso aqui é câncer Vamos away Desvia de triple A Vamos away Vamos away Vamos away Caiu muito fora É, ele teve uma bomba e caiu bem fora Eu vi ali, alguém lançou ali bem depois Nossa, olha a quantidade de bomba Vamos ver o PC do tio aqui É muita bomba Nossa, velho, olha isso Meu PC foi pra 1 FPS Nossa, velho Cara... Car Robinson, queijo Carro uuuoco Carani Que isso Veri Sem tentar Não consigo nem... Não consigo nem pintar Ai a minha missa é Teta Pra ir embora agora Esses 4 camundons correndo aí Podem meter bala? Pode Olha isso, cara Nossa Overcava capotando aqui na frente Caralho Nossa, não acredito Que você fez Olha isso mata 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 o jipinho mata o jipinho mata o jipinho mata o jipinho vai aparecer um jip aí a direita não é bom carro-bomba bem feito o cara da do récord e era mesmo cara e era mesmo cara caralho caralho velho eu acho que eu taquei cluster nesse daí chonassi mas parece que tem uma triple a em um canto ali ainda isso é crime de guerra cara tacou uma clã no meio da cidade e funcionou sua bala foda-se eu acorde montinho no a10 do réd vai ahn os dois motor funcionando ai agora foi eita ae 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 Parou em mim. Ah, deixa eu ver. Cara, vocês estão indo pro... Pro Norte, mano. O Norte tem Sun ainda. Nossa, tem um monte embaixo da gente. Ai, meu Deus. Trash, trash, trash. Tem um monte. Não, tá, tá tranquilo. A gente tá em cima delas. Se tiver bomba grande aí, bombardei a pista, mano. Ih, lançamento em mim. Eu não... Meu Deus do céu. Mas onde vocês estão com essa... É, no time to... Em cima. Estão indo na região de Alepo, cara. Não, não. Não, porra. Lançou em mim agora. Agora um SA2 lançando em mim. Foi por muito pouco. Tem que ficar embaixo do localizer. 600 pés. Deixa eu ver como é que fica isso no... Vai, pisca aí o negócio. Vai apagar. Vai apagar. Vai apagar. Vai cair na água sozinho, velho. Eject, 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 eject. Nossa, foi por muito pouco. Sabe qual que foi a fita? Eu liguei a APU no meio do voo sem querer. Nessa última aproximação. Eu bati o mouse. O problema foi esse. Pega o helicóptero lá. Vou de... Vou de HMD ou troco pra... Visão noturna? As you wish. Não, não sei usar a visão noturna. Então eu vou deixar essa porra. Então por que pergunte... Meu Deus. Porque eu aprendo as coisas mais barro, velho. Meu Deus do céu, velho. Que calor da porra, mano. Que calor da porra, mano. Bonato, você não sabe nem o que é calor, velho. Fica quietinho. Foda-meu, porra. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Vocês não viram isso, né? Alguém viu? Eu, idiota, resolvi pousar aqui. Com a AC... Sei lá o que de... Já veio de recarregar. Decolando na minha direção. Bem... Foi um pouso super tranquilo aqui pro BF16. Controlando aqui com... Eu acho que, não. Eu acho que aqui vai. Isso não vai conseguir. Obrigado.